coisa do tipo com a fragilidade das provas eu queria chamar a atenção, inclusive para uma outra nulidade que poucas pessoas observaram, mas que eu vou fazer questão de observar aqui com vocês que é essa aqui baseada nas poucas informações que eu tenho no caso em um print o print da própria reportagem da Folha de São Paulo eu queria que vocês observassem esse print aqui, deixa eu colocar na tela que é o print do grupo de inquéritos o grupo de inquéritos está aqui inquéritos ministro Alexandre Moraes mandando a postagem do Rodrigo Constantino e diz aqui se vocês forem observar por favor observem aqui observem aqui no canto superior que faz parte do grupo inquéritos o capitão da PM Macedo entre parênteses STF eu não sei se isso é um P2 eu não sei se isso é alguém que está lotado na segurança etc etc mas eu queria lembrar só a vocês que policiais militares não podem participar não podem participar de inquéritos de forma alguma só em inquérito policial militar policiais militares não podem participar em inquérito a mera participação desse policial em um inquérito já é uma nulidade mas o meu ponto nessa história é claro que essa é uma nulidade muito importante que por si só já já destruiria um processo mas a dúvida é quem é esse capitão da PM Macedo nenhum jornalista tem interesse em ouvi-lo a respeito dessas ilegalidades ele via a prática de crimes e foi conivente eita prevaricou esse é um nome que nós temos tem um CRI aqui que eu não sei quem é esse outro CRI mas tem um CRI aqui claro que conforme os dias forem se passando vai ficar claro vamos ter mais informações a respeito sim se veremos nós estamos com quase 70 mil pessoas e antes de eu terminar eu quero eu vou dar um recado especial pra vocês vou fazer aqui uma 70 mil pessoas o filho de Figueiredo é o filho da mídia podre tenho certeza disso a última avaliação sobre isso mas antes eu quero perder um minuto pra pedir a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador eu acho que hoje talvez seja um dos dias onde vocês estejam enxergando de forma mais explícita e mais escancarada o tamanho da perseguição que o Constantino e eu estamos sofrendo tantos outros não dá nem pra eu dizer como você apoiar o Rodrigo Constantino porque você poderia apoiá-lo pelo Locals mas você precisaria ter um VPN pra fazer isso porque o Locals saiu do Brasil por conta das ordens do Alexandre de Moraes da mesma forma que o X não está na Venezuela por conta das ordens do Maduro mas eu tenho um site onde você pode me apoiar é o paulofigueiredo show.com barra apoie o link está na descrição se esse site cair eu vou criar um outro imediatamente você que tiver cadastrado lá seja na versão gratuita seja na versão como apoiador você vai receber um e-mail com um novo site e a vida vai continuar eu não vou retroceder nenhum milímetro é isso Alexandre você cismou comigo eu cismei com a liberdade de expressão eu cismei em não desistir do Brasil eu tenho dito aliás as coisas que o Pablo Marçal mais falou de tudo que eu tenho ouvido ele falar a coisa que eu mais concordei com ele foi o brasileiro precisava mudar de software porque eu estou vendo a quantidade de gente que vê isso que é fruto de muito trabalho e as pessoas falam isso não vai dar em nada isso vai dar em pizza não só o sujeito é derrotado como ele se acha foda por verbalizar que ele está derrotado no fundo ele se acha tão fodão que ele é superior às pessoas que não desistiram esse software precisa mudar porque nenhuma nação nenhum povo foi construído por essas pessoas talvez a grande inspiração civilizacional que eu tenha seja realmente aqui dos pais fundadores americanos eu tenho certeza que esses bostas que falam isso no chat que falam isso no twitter que falam isso não sei aonde iam ter virado pro George Washington e deve ter havido alguns que viraram pro George Washington e falaram você vai perder você não tem como ganhar dos ingleses isso aí não vai dar em nada essa revolução não vai dar em nada os ingleses vão continuar sempre oprimindo a gente tenho certeza disso nenhum povo nenhuma contribuição foi feita por essas pessoas se você é uma dessas pessoas se olhe no espelho e fala eu preciso mudar o meu software e eu vou provar pra você que você está errado eu vou provar pra você fracassado que você estava errado eu não estou dizendo que o Brasil vai virar a Suíça não acho que não nem os Estados Unidos não estou dizendo isso tem anos e anos de formação autocultura esse é o trabalho do Olavo de Carvalho que vai surtir efeito estou dizendo que a gente vai restaurar a liberdade de expressão no Brasil eu não vou desistir assim meu amigo restaurar é uma palavra muito complicada porque a gente nunca teve liberdade esse fim de burro mas tudo bem vamos lá vou restaurar o que a gente nunca teve e se você é um desses fracassados eu não ai de perto de mim parte-se de mim nos termos bíblicos se você é um desses que não que está comigo que acredita que acha que vai dar e que se não der vai morrer lutando eu te convido a se juntar a mim a ser um dos meus apoiadores só para deixar claro está morrendo lutando democraticamente nada de guerra civil todo mundo em casinha o que eu falo gente a direita ela é muito ligada em política o problema é que nossos vizinhos só querem saber de futebol e churrasco mano e tudo bem ter futebol e churrasco na sua vida mas não pode ser só isso cara então eu acho que é a hora da gente começar a acordar as pessoas dessa matrix o que eu acho aí né o site está aqui na descrição e como é que você faz divulga os vídeos velho olha as pessoas barra apoio tem um cupom de desconto tipo olha o trabalho que o Figueiredo tem olha o trabalho que todos os youtubers tem nossos reacts aqui no canal você só precisa compartilhar você pode com uma promoção do Big Mac me ajudar assim que pouco não tem problema a gente está na descrição e eu te exorto a essa possibilidade se você acha que o meu trabalho vale a pena e se você não desistiu do Brasil o que eu posso dizer pra vocês e eu vou falar isso antes de encerrar a live eu acho que a essa altura do campeonato eu já deveria gozar de alguma credibilidade contigo eu não sou o cara do tic tac assim né a Jovem Pan não deixou Paulo Figueiredo falar onde que está a Jovem Pan agora mesmo eu não sou o cara do de ficar dizendo que coisas que não vão acontecer vão acontecer de ficar criando falsas esperanças eu digo as coisas como elas são à medida do que elas são eu falei que vinha algo aí falei que a imprensa ia publicar algo expondo os postos do Alexandre e foi o que aconteceu por quê? porque a gente tem informação a gente tem análise a gente está vendo os ventos a gente está vendo as mudanças então se eu estiver gozando de um pouquinho de credibilidade com você eu falei o que que vinha do congresso estou falando o que que vem se eu estiver gozando um pouquinho mais de credibilidade com vocês deixa eu dar um recado pode para que o Alexandre tenha uma noite bem ruim já que ele provavelmente vai bloquear todos esses canais aqui e tal deixa eu dizer uma coisa para que ele tenha uma noite bem ruim essa é só uma série é uma o início de uma série de reportagens e eu sei algumas coisas que vêm por aí e eu sei que tem coisa muito pior opa, opa, opa que eu espero que saia e por que demoram hein mano eu faço assim estou entendendo essa prisa já que ia demorar gente para vocês a Raipau dia 7 o que que vai acontecer depois Senado, Pacheco as previsões que eu tenho para vocês lembrem-se eu falei dessa série de reportagens é muito eu estou dizendo para vocês tem coisa pior é só o início tem coisa pior você que está passando pano seus posts vão envelhecer muito mal e o print é eterno quero ver me ver eu espero que saia tudo amém eu espero que saia tudo eu espero que saia tudo nós também e ainda vem coisa dos Estados Unidos um futuro mais próximo que vocês imaginam ai que delícia eu deixo ele de sonhar para isso com mais com mais afinco tem coisa você vê que ele está assim a gente acompanha o Paulo Figueiredo a uma cota né e eu nunca vi ele tão solto mano tão sossegado assim tão tipo plena sabe plena você está plena só guarda mano só guarda tá ligado só espera coisa até na comissão interamericana de direitos humanos eu vou esperar vou esperar olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal olavo a gente aproveitou assim sem nenhuma dúvida tá e tá na descrição pra vocês fortalecerem o olavo é do carvalho o nome do canal tá bom muito bons cortes dele e até a próxima tchau tchau